E aí os caras, e aí loticos, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre por que apostar no handicap asiático. E antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, quero pedir que você já deixe um like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal caso vocês ainda não estejam inscritos, beleza? Estou aqui na Argentina, olha só, o monumento da Florales Genérica, a flor genérica aqui em Buenos Aires, na Plaza de las Naciones Unidas. E eu vou falar sobre por que apostar no handicap asiático. Muita gente tem dúvida, quem entrou lá no meu grupo do Telegram acaba recebendo esse tipo de apostas somente. E aí, nesse vídeo de hoje eu vou falar por que apostar nisso e não apostar nos outros mercados, beleza? A primeira dica que eu vou dar para vocês. No handicap asiático você acaba tendo maiores limites para apostar, beleza? Você consegue apostar valores maiores, enquanto que nos mercados secundários, aqueles mercados que são considerados amadores, infelizmente os limites de apostas são um pouco mais baixos, beleza? Essa é a primeira dica, no handicap asiático você acaba tendo limites maiores de apostas. A segunda dica sobre apostar no handicap asiático, principalmente, é por você ter um foco no mercado que você aposta. Se você for analisar um jogo e em todo jogo que você for apostar, você decidir pelo menos um mercado, você assim vai apostar em vários mercados, como por exemplo, abaixo de 2,5, acima de 2,5, ambas marcam, handicap asiático, dupla chance. E aí, com isso, você acaba perdendo o foco e em todo jogo você vai querer colocar um mercado diferente. E aí, quando eu passei a apostar somente em um mercado, em jogos que eu não encontrava tendência, eu simplesmente deixava de lado. E com isso, meu nível de acertos acabou melhorando muito mais, beleza galera? Então, a segunda dica sobre o handicap asiático é o foco que você acaba tendo apostando somente em um mercado. A terceira dica que eu deixo aqui para vocês sobre o handicap asiático e por que apostar nele, é sobre o número de apostas que você pode acertar, o número de apostas que você acaba tendo como devolvidas e o número de apostas como perdidas, beleza? Talvez você não tenha entendido essa explicação, mas eu vou entrar em mais detalhes. Quando você aposta em ambas marcam, por exemplo, ou acima de 2,5, você só tem duas opções de resultado que são ganhar a aposta caso você aposta no acima de 2,5 e saiam 3 gols ou perder a aposta caso não saiam os 3 gols que você espera. Então é isso, ou você ganha ou você perde. Está passando um avião aqui em cima agora, a gente está bem perto do aeroporto Ezeiza, aqui no bairro Recoleta, né? Lá atrás tem o porto, não vai dar para mostrar o avião para vocês porque tem várias árvores aqui em cima. Mas vamos lá, volta à explicação. Quando você aposta no acima de 2,5, ou você ganha ou você perde. Já no handicap asiático, não. A depender do mercado que você entre, por exemplo, o handicap asiático menos 1, o handicap 0, o menos 0,25 ou mais 0,25, você tem a opção de ganhar a aposta, de a aposta ser devolvida, ser devolvida pela metade, né? Você perder pela metade apenas, ou ganhar a metade da aposta, ou você perder ela. Então, com essas opções, você acaba tendo uma fração de apostas ganhas no seu registro de apostas. Uma fração de apostas ganhas, uma fração de apostas devolvidas e outra fração de apostas perdidas. E isso facilita muito para que você seja lucrativo no longo prazo, porque sabendo que você tem 50% de acertos e na opção do handicap você tem esses números de apostas devolvidas, você mesmo acertando, por exemplo, 45% das suas apostas, mas se você tem 20% de apostas devolvidas, você vai ter uma fração muito menor de apostas perdidas e com isso, seu número de apostas ganhas será maior que perdidas e com isso você ficará no lucro. Entenderam a lógica do handicap asiático e esse número de apostas devolvidas? Por exemplo, se você tem 40% de apostas ganhas e 30% de apostas devolvidas, então você vai ter 40% de apostas ganhas, 30% de apostas devolvidas e outros 30% de apostas perdidas. E com isso, você tendo apenas 30% de suas apostas perdidas, mesmo acertando 40% de suas apostas, você ainda assim conseguirá ficar no lucro. Claro que se você utilizar odds que sejam altas o suficiente para essa matemática bater. Como você sabe que a matemática do longo prazo acaba sendo odds entre 1,80 a 2,20, são essas odds que eu pego para realizar minhas apostas, então minha odds média de apostas acaba sendo 2, 1,95, mais ou menos. Com essa odds de 2, odds média que eu utilizo, apostando em handicaps asiático, tendo uma fração de apostas devolvida, se eu acertar 45% das minhas apostas, eu ainda assim continuo ficando no lucro porque eu erro ali 40%, 35% das minhas apostas em média. Eu posso acertar 45%, 50%, 55% ou 60%. Vai depender da fase que eu esteja, mas a matemática é basicamente essa. Então por esses três motivos, é por isso que eu uso hoje o handicap asiático. Isso veio do meu mestre Danilo Pereira e eu estou fazendo esse vídeo aqui para exemplificar para vocês, explicar mais, para que vocês possam estudar mais sobre esse mercado de handicap asiático. São vários, na qual você pode apostar, existem as linhas mais curtas, as linhas mais largas, os handicaps positivos, os negativos. Eu vou citar aqui os três principais que eu mais utilizo nas minhas apostas. São ele, o handicap menos 0,5, que você pode comparar ele com a vitória da equipe, mas como eu falei, os limites do handicap asiático são diferentes e acabam sendo maiores. o menos 0,5, menos 0,25, na qual apostando nele, se o time vencer no handicap menos 0,25. Se a equipe vencer, você ganha aposta. Se a equipe empatar, você perde metade da aposta. Se a equipe perder, você acaba perdendo a sua aposta, beleza? Menos 0,5, menos 0,25. E eu também uso muito o handicap positivo mais 0,5, que é o handicap que como se fosse a dupla chance da equipe. Você consegue encontrar esse mercado. Quando a odd da equipe estiver em 3,60, mais ou menos, você consegue pegar o mais 0,5, beleza? Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Lembre-se de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Também comentar o que você achou desse vídeo. Tamo junto! Tchau!